Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha cozinha. No vídeo de hoje eu quero dividir com vocês como está a minha cozinha antes da decoração para o Natal. Espero que vocês gostem. Se não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve porque toda semana eu posto um vídeo sobre organização, sobre decoração e eu sei que você pode gostar. Eu já tenho um vídeo aqui no canal redecorando o cantinho do café, porém eu já fiz outras mudanças e em breve vocês vão ver a cozinha toda redecorada para o Natal. Logo aqui na entrada da minha cozinha eu tenho esse móvel que eu fiz com caixotes para acomodar o meu liquidificador e a minha batedeira. E aqui nesse espaço eu sempre coloco algumas xícaras que a gente está usando e alguns pratinhos. E aqui em cima está essa decoração, vocês já viram que eu havia repaginado, porém eu vou mudar mais uma vez esse cantinho. Aqui pessoal já está decorado porque eu estava fazendo alguns testes e confesso que eu amei esse enfeite que eu tenho há 5 anos e dessa vez eu usei ele aqui na cozinha. Eu sempre uso ele na árvore de Natal e dessa vez resolvi colocar nessa plantinha porque ele é super leve, gente. Pesa menos do que uma sacolinha plástica. Então eu acho que ele ficou bem delicado ali, porém vou dar outros toques natalinos aqui nesse cantinho. Aqui ao lado eu tenho o meu armário e aqui em cima eu tenho algumas cestinhas. Essa cestinha vai sair e aqui eu tenho essa bonequinha da Mard Simpsons que é assim um detalhe que eu tenho aqui na cozinha e que eu adoro. Ela está ali fazendo panquecas, eu acho ela super fofa, foi um amigo que me deu. E aqui pessoal, eu usei esse cachepô para colocar a minha lavanda. Eu acho ela tão linda, gente. E ela está tão perfumada que eu queria levá-la para o banheiro. Porém ela acostumou a esse cantinho, então eu vou manter ela aí. Está super bonita, bem verdinha e eu adoro ela. Vindo aqui para esse lado eu tenho um ganchinho onde ficava uma latinha super fofa pendurada. Porém agora está só o paninho de copa que eu estou usando mesmo. E aqui no cantinho do tempero ele está totalmente repaginado, né pessoal? Antes ficava aquela cestinha que vocês viram ali em cima do armário. E eu resolvi usar essa bandeja que eu fiz um DIY dela aqui no canal. E acho que ela comportou bem tudo que eu preciso usar. Eu adoro esse cantinho, estou sempre mudando ele. E aqui em cima, gente, no meu filtro de água, eu tenho essas galinhas que a minha sogra me deu. Aqui é um saleiro e aqui é um paliteiro. Eu acho elas super fofas. Pia, gente, vida real. Nem tirei nada para vocês. Tá limpinha, tá tudo sequinho. Esse tapetinho aqui, gente, ele é um escorredor de louça. Eu achei ele bem bacana, porém por ser branco aqui, ó. Tá me incomodando, tá me dando um trabalho para manter limpo. E esses dias eu vi lá na casa e cozinha um com uma cor bem neutra e que eu acho que vou trocá-lo. Já aqui do lado eu tenho o meu fogão, que eu sei que muita gente adora ele. Eu também adoro ele, gente, confesso. Porém, coitadinho, está com os dias contados. Ele funciona super bem. A gente vai manter ele aqui na nossa casa, porém não aqui na cozinha. Mais pra frente vocês vão ver, se Deus quiser, alguns projetinhos aqui em casa. Nós vamos colocar um fogão cooktop aqui e também trocar a geladeira. Então, pessoal, eu estou com esse arranjo aqui super fofo. Com poucos ovos, alguns alhos. Porque, gente, não está decorado. Aqui está improvisado mesmo. Eu simplesmente lavei e sequei a louça para mostrar a cozinha para vocês. E aqui, ó, gente, eu fui hoje ver uma casa com minha cunhada, porque ela está de mudança. E lá na casa que ela vai morar tem urucum. E eu vou pegar vários, assim, ó, para fazer enfeites de Natal. Então, aqui está essa decoraçãozinha. Coloquei um forrinho, fogãozinho limpinho. Aqui ao lado eu tenho as minhas espátulas, colheres que eu uso para cozinhar. E uma ideia que eu dou para vocês, gente, sempre tem uma espátula para coisas salgadas e uma espátula para coisas doces. Eu não abro mão de fazer essa diferença. Ali em cima temos o meu relógio de bule, que eu não vejo a hora de trocar, gente. Vocês acreditam? Eu acho que relógio é um item que, tipo assim, não pode chamar tanta atenção na sua cozinha, se a sua cozinha já é muito decorada. E aqui, ó, eu tenho esse espaço que é bonitinho, o fogão está sempre decorado. Ali o cantinho do tempero, o meu cantinho do café já é bem decorado. Então, eu acho que esse relógio está pesando um pouco a decoração. E agora, para esse novo ano, eu vou trocar esse relógio. Eu vou doar esse aqui para a minha mãe, até porque ela já falou que gosta dele. E vou comprar um mais neutro para mim. E aqui está a minha mesinha. Eu tenho essa mesa com quatro cadeiras. Sempre deixo já os Jogos Americanos postos, gente. Porque é só pegar o que a gente vai comer e sentar. A mesa está pronta. E esse arranjinho, que é a coisa mais linda desse mundo, né, gente? Olha isso. Eu adoro essas minis. E vocês podem notar, a cozinha é bem decorada com as plantas, né? Eu tenho essa na mesa. Tenho lá a minha mini jiboia, aqui nesse cantinho. Tenho a lavanda. E dá um frescor na cozinha, gente. Incrível, incrível. Tragam as plantas para dentro das casas de vocês. E tenho aqui nesse cantinho, essa fofurice, que adora ficar aqui perto da janela. E eu sempre dou para ela água filtrada. Porque eu já pego aqui, ó, gente. É uma xicrinha. Olha que fofura. Eu pego aqui, ó, e faço assim, ó. Dou um pouquinho de água para ela. E volto ela para cá. Nesse cantinho aqui, pessoal, bem perto aqui da mesa, ó, e ao lado da porta fica a nossa geladeira. Como eu falei para vocês, a gente está para trocar o fogão. E a geladeira, não sei o que vai vir primeiro, se eu não me engano, a geladeira. Mas aqui fica a nossa e fica o micro-ondas em cima também. Essa geladeira era dos meus sogros. E quando a gente se casou, a gente continuou usando ela. E trouxe para essa casa nova. Porém, agora a gente já sente necessidade de uma outra. Mas eu gosto muito dela, gente. Ela tem essas três portas. Tem embaixo, no meio e em cima. A gente já arrumou o motor dela para ela ser mais econômica. Porém, a gente já não está agradando dela mais. E essa parte de baixo aqui, ó, essa terceira, a gente nem usa. Então, essa parte fica desligada. E essa geladeira é muito grande só para a gente. Nós somos três pessoas e fica muito grande essa geladeira para a gente. Então, em breve, a gente vai trocar. E era isso, pessoal, que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligadinhos para descobrir qual será a decoração de Natal aqui na minha cozinha. Deixa nos comentários o que você mais gostou. Deixa o meu like para ajudar a divulgar o meu canal. E se inscreve se ainda não é inscrito. Tem muita gente que está sempre por aqui e ainda não se inscreveu. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!